Oi pessoal, tudo bem? Essa receita é muito delícia, gente. Eu fiz essa receita num domingo qualquer no meu stories no Instagram e muita gente me pediu, porque realmente, além da cara boa, ficou divino, ficou delicioso. E o melhor de tudo é que é uma receita super saudável e super fácil de fazer. De verdade, não tem nada dessa receita que não tenha na sua casa ou se não tiver, que você não consiga fazer rapidinho com tudo que eu tenho aqui já no canal pra você. É light, é fit, é saudável, é tudo isso. E melhor que tudo isso, ela é uma delícia. Então eu vou mostrar pra você como é que faz essa receita. Super fácil, em 5 minutos tá pronto e outras opções de receita, com esse mesmo processo que eu vou fazer aqui hoje, tem várias opções de receitas. Então depois que assistir esse vídeo, você corre lá pro rubiarubitarrom.com que eu vou deixar todas as opções deliciosas que dá pra você fazer desse mesmo jeito que a gente vai preparar essa aqui hoje. Então vamos lá preparar essa receita. Se você não tem o hábito de congelar a banana, comece a fazer isso já, porque a banana congelada, ela é maravilhosa. Tanto pra essa receita de hoje, quanto pra você fazer, bater com leite, o leite fica um milkshake mesmo. Ela dá aquela textura cremosa. Por isso que ela vai ser usada na base do nosso sorvete. Pra congelar é importante que elas estejam bem maduras, pra ela ficar bem docinha. Nos shakes que você fizer, nesse sorvete, você não vai precisar acrescentar nenhum tipo de açúcar. De verdade, vai por mim. Fica super doce. Então você corta essas bananas e põe pra congelar. Ou se você já tem o costume de deixar congelada, já pega ela do congelador e põe lá no seu processador o equivalente a 3 bananas. Então você bate bem as bananas até ela ficar com uma massa mesmo. E você acrescenta uma xícara de iogurte natural. Loguinho vai ter no canal, atendendo a pedido, a receita de como eu faço meu iogurte caseiro. E bate mais um pouco. Quando tiver bem misturado, você vai acrescentar uma xícara... Olha que fácil! Você vai acrescentar uma xícara de manteiga de amendoim. Ai, mas eu não sei fazer manteiga de amendoim! Como é que faz manteiga de amendoim? Eu não encontro manteiga de amendoim. Corre lá no blog. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu mostro pra você como é fácil você fazer uma manteiga de amendoim super natural na sua casa. E nesse post eu falo todos os benefícios do amendoim, da manteiga de amendoim pra saúde. Então você coloca a manteiga de amendoim e bate até ficar tudo muito bem misturado. Agora você vai acrescentar meia xícara de chocolate ralado ou gotinha de chocolate. Eu não achei chocolate... gotinha de chocolate... de chocolate mesmo. Então eu preferi comprar a barra. Eu gosto muito desse 86%. Ele é bem gostoso, bem amargo. E eu prefiro picar a barra. Se você não tem a sorveteira, nesse momento você vai misturar à mão mesmo o chocolate picado ou as gotinhas de chocolate. No caso, eu tenho a sorveteira. Então eu levo todo esse creme pra sorveteira e ponho pra bater acrescentando o chocolate picado aos poucos. Depois desse processo, então, se você não tem a sorveteira, você mistura o chocolate e leva pro freezer por mais ou menos umas 4 horas. E se você tem a sorveteira, faz o processo na sorveteira de 5 a 10 minutos e leva pro congelador também, até a hora de servir. E aí, ele tá pronto. Gente, esse sorvete tá pronto. Muito, muito saboroso, muito gostoso, rapidinho de fazer, super saudável. Você vê, você tá comendo banana, manteiga de amendoim e iogurte. Então, muito delícia. Vale a pena você testar e fazer. Vale a pena você adquirir esse hábito de ter banana congelada em casa. E vale a pena você passar lá no blog pra ver as outras opções de receitas e também pra ver a receita da manteiga de amendoim. Tá aí a receita desse sorvete delicioso pra vocês. Espero muito que vocês façam. Tenho certeza que vocês vão adorar. Muito obrigada pelo carinho de terem ficado aqui comigo. Beijo enorme no coração de cada um e fiquem com Deus. Tchau!